Um dos seus líderes, em um boletim do Planned Parenthood em 1968, ainda somos capazes de colocar bebês na classe de epidemias perigosas, mesmo que seja a verdade exata. Um médico vestido na mesma roupa disse que a gravidez pode ser definida como uma doença tratada por uma evacuação do conteúdo uterino. Outro de seus fundadores disse que a coisa mais misericordiosa que a grande família faz a um de seus membros infantis é matá-lo. Esta mulher era uma racista virulenta. Ela afirmou que 70% da população da América era débil mental e uma ameaça terrível. Ela disse que são meros micos humanos e desperdícios humanos e 47% da população é composta de idiota. Ela disse juntamente com os cegos, surdos, aleijados, pobres e outros animais biologicamente contaminados devemos esterilizá-los e nos livrar deles. Ela via o negro africano como um sub-humano. Ela disse que o eslavo é um sub-humano, o latino é um sub-humano e o judeu é um sub-humano. Isso do Planned Parenthood. E é apoiado por nossos dólares, nossos impostos. Me escuta aqui. Quando Planned Parenthood começou seus programas no Havaí em 1970, nos próximos sete anos viram os incidentes de gravidez pré-nupcial e a infecção venérea triplicou. Outro dia, ensinando a contracepção a estudantes do ensino médio em um determinado município e um estado aqui nesse país, o sistema escolar aprovou oficialmente, em uma recente reunião da diretoria, um programa para instruir com sucesso as classes em contracepção. Escuta, esse povo promove educação sexual à voz da besta. Em nossas escolas públicas, dizendo que vai prevenir gravidez antes do casamento e acabar com doenças venéreas e até diminuir o número de divórcios. Escuta aqui, você pode me achar antiquado. Muitos de vocês não escutaram a vida inteira, mas essa Bíblia é a melhor educação sexual que o homem pode ter. Vou dizer ao que você tem que ouvir. Sexo antes do casamento é errado. De qualquer maneira, está errado. Você está convidando desastre, convidando problemas, convidando dores de cabeça, minha querida. Em uma proporção que você nunca sonhou que fosse possível. Quando Deus disse, não adulterarás. Ele não queria remover prazer da sua vida. Ele te criou de uma certa forma. E essas bestas, e é o que são, bestas, quando vão à sala de aula e começam a mostrar isso na frente das criancinhas, desprovido da moralidade, porque nas escolas americanas hoje, você não pode mencionar a Jesus Cristo ou a Bíblia. É... Escuta aqui, se você tiver que ficar sem um novo terno, ou sem um novo vestido, mulher, se tiver que usar o mesmo par de sapato várias vezes, coloque o seu menino, sua menina em uma escola cristã em algum lugar, onde possam aprender a palavra de Deus e ter uma educação baseada na palavra do Todo-Poderoso. Amém. 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 O que aconteceu em países onde a educação sexual compulsiva foi liberalizada para o povo mais jovem? Liberada, perdão. Escuta. Fala, jovens. O que aconteceu nesse país? Os jovens. Nos sete anos que vieram depois da adoção da educação sexual aberta na Dinamarca em 1970, estupros aumentaram 300%... Só parando aqui para lembrar. Jovens. Isso é muito importante. Esse foco que ele vai dar aqui. Essas estatísticas que ele vai apresentar aqui. Jovens, sexo, antes do casamento é pecado. Talvez é uma mensagem que você não está acostumado muito a ouvir, mas é muito esclarecedor e essa geração precisa ouvir. Então, vamos à continuidade. E doenças venéreas aumentaram nas pessoas com mais de 20 anos, 200%. Entre esses, na idade de 16 e 20, aumentou 250% e naqueles com 15 anos de idade ou mais jovens, 400% foi um aumento. Em estupros. Depois que a educação sexual compulsiva foi introduzida na Dinamarca. Na Suécia, foi introduzida em 1954. E hoje, aquela nação, a maior taxa de doenças venéreas na Europa e no mundo inteiro. Entre 68 e 74 na Suécia, doenças venéreas em mulheres com menos de 14 anos aumentou 900%. Entre 1972 e 74, o estupro aumentou 400%. Meu Deus do céu. E na Suécia, a situação está fora de controle que um grupo de médicos está exigindo que o rei venha abolir a educação compulsiva sexual na escola sueca. é considerada como algo destrutivo demais para a vida familiar e a estabilidade moral dos jovens. Um homem disse outro dia, aqueles que se preocupam com os problemas da escola sexual geralmente são considerados como pessoas fanáticas, religiosas e malucos da direita. Enquanto os defensores dessa ideia bizarra é considerado como pessoas educadores, iluminados e por aí vai. Escuta, você não promove sexo entre os jovens a não ser que você tenha motivações alternativas querendo que os jovens se envolvam com o sexo. Eu quero dizer outra coisa. Parece que mais ninguém quer dizer. Mas esse povo aqui, ó, da conhecida universidade que temos aqui em Connecticut, chamado de Yale, ou em Harvard, ou em Princeton, e acima de tudo, a Colúmbia, em Nova Iorque, encheram nossa nação com mentiras. A voz da besta que está matando, roubando, destruindo, condenando a nação inteira dos jovens e se precisa somente de 20 anos para destruir um país. Se você destruir uma geração, você destruiu a textura da nação. 20 anos, ó. Eu não tenho vocabulário para chegar aqui e te dizer quão idiotas essas pessoas realmente são. Eles têm que dar doutorados de estupidez. Eles deviam passar doutorados de idiotice. Deviam passar doutorados de ignorância maluca. Fecharam essa Bíblia, tiraram os 10 mandamentos das paredes das escolas e não querem que o nome de Jesus seja mencionado, se não de forma histórica. Escute, você está destruindo, mulher. Você está destruindo. Suprema Corte, você pode estar em sua sala especial, coberto com essa capa preta em volta do seu corpo. Mas, em breve, você terá que prestar contas ao Deus dos tempos e o sangue de toda uma nação vai estar em suas mãos. Meu Deus do céu. Gente, isso é tão presente que parece que o passado nunca existiu. Isso tem mais de 30 anos. Uou! Mais de 30 anos. É um presente para nós aqui brasileiros que parece que está falando agora. Agora, compartilha aí. Compartilha. Os homens que estão em suas torres, NBC, CBS, ABC e milhares de outras estações espalhadas pela nação que se consideram como pequenos deuses essas pessoas, essas vozes da besta. Outro dia perguntaram, vocês não são responsáveis? Estou falando de jornalistas, estou falando da mídia, estou falando daqueles que entram nas suas casas, entram como for, nos seus quartos, na sua sala, todos os dias do ano, relatando para você o que está acontecendo nessa nação e no mundo. Vou te mostrar algo nessa noite que espero que possa abrir seus olhos um pouco. Vamos lá, passa aí, Jimmy. A mídia, aqueles que estão nessas posições, dizem que 90% deles diz que a mulher tem o direito de decidir a respeito do aborto. Somente 15% da mídia acredita que é do ter errado. Tive mais problemas com a mídia do que talvez a maioria de vocês já teve. Não estou falando de editores de metigela, estou falando dos mais poderosos da nação inteira, viu? Existe uma razão pela qual a mídia faz o que faz. Um perguntou outro dia, o seu negócio é relatar só as notícias e garantir que sua fonte esteja boa? E a resposta foi, não, é isso que fazemos. Literalmente, não estamos preocupados com a fonte, se ela é boa ou não. O que fazemos é moldar o raciocínio público. Eu quero te falar, escuta aqui, nosso governo, nosso presidente eleito, o Congresso, o Senado, não governa os Estados Unidos da América mais. escuta com atenção. Toda decisão que eles tomam é governada pela mídia e sua habilidade de distorcer e moldar o público americano te falando o que você quer escutar. Quero que você entenda. Gente do céu. A mídia, CBS, ABC, NBC, são eles quem governam essa nação. São considerados santos, intocáveis, com uma quantia de dinheiro ilimitada. Ninguém foi capaz de acabar com um deles. Eles literalmente governam essa nação. entrando nas casas de todas as pessoas, dizendo para você como você deve pensar. Um homem do Afeganistão, e onde aqueles pobres afegãos estão morrendo, milhares deles, em meio a um bombardeio russo terrível, como o mundo nunca viu. Estava na América outro dia, tentando encontrar alguém na mídia, para contar ao público americano o que está acontecendo lá. E a mídia não estava interessada. Olha, a mídia nunca usa a palavra comunista. Nunca. Hoje, na América, a mídia, a mídia no geral, o que você lê em seu jornal, o que você vê na televisão, o que você lê em suas revistas, é anti-Deus, e é anti-americana. Não se importa com o que digo, que é anti-Deus, não estão preocupados com isso, pois a maioria é ateu, agnóstico. Não concordam que são anti-americanos, mas eu quero te lembrar, e você aí que já estava até meio dormindo, e ligou sem querer nesse canal. A forma americana ainda é em Deus, confiamos nas palavras dessa Bíblia que você tem e fica ridicularizando, usando sarcasmo. A forma americana de viver que essa bandeira representa ainda diz que há liberdade na terra do valente, na casa do livre, uma nação sob Deus, uma nação com liberdade indivisível, com justiça para todos. Glória. Glória. Aí os que estudam catologia... Amém. 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 Olha lá. Estados Unidos, hein? É uma época boa. Que lindo, né? Aleluia. E mesmo você não reconhecendo seu repórter de minha tigela, a canção mais favorita aqui ainda é Rua de Cruz. Foi na cruz, foi na cruz. Onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E o maior nome nos Estados Unidos da América não é de algum cantor de rock famoso ou de um ídolo que vem do cinema. Mas o maior nome aqui ainda é o de Jesus Cristo. Ainda é a casa do valente e o lar do livre. Amém. Quero dizer outra coisa e não estou preocupado com o que a sua laia vai pensar. Não estou, não. Sua hipocrisia, sua vergonha, se essa nação um dia cair, você pode colocar a culpa nas portas da mídia dos Estados Unidos da América. Eu sei que você odeia a Deus, não se importa com as igrejas, não se importam com a Bíblia. Ouviu bem? Ouvi. Já falei com muitos de vocês. Vocês não valem nada. Olha. Vocês têm a moral de um gambá. E a verdade. Você foi para uma universidade, eles te deram o seu diploma e você ficou escutando a teologia da liberação e essa mentalidade psicológica e socialista. Eu te conheço, sei de onde você veio e quem você é. Em seu coração, você não ficaria chateado se os Estados Unidos virassem socialista ou comunista e perdêssemos toda a liberdade que temos. Você, como elite, que sabe e entende tudo, governasse essa nação porque você sabe, não é mesmo? você não sabe de nada, você é cego, pobre, e nu. mas... Essa é uma mensagem de confronto, gente. É você que está me ouvindo aqui. Talvez você nunca ouviu uma mensagem assim desses modelos, dessa geração de hoje. Quando o Alexander Solzhenitsyn estava na União Soviética, foi exaltado pela mídia aqui nos Estados Unidos como alguém que tinha muito conhecimento, mas quando você descobriu que ele era um defensor da liberdade e da Bíblia e de Deus, hoje ele é um papagaio e você não considera suas opiniões são importantes. E por último, não, diabo, não acabei ainda não. Oh, meu Deus. Não somente da boca do dragão, não somente da boca da besta, mas da boca do falso profeta também. Nessa noite você sabe qual é o lugar mais perigoso que a maioria dos cristãos aqui pode estar? Farei a pergunta outra vez. Me escute pela televisão. A voz do falso profeta. Você sabe qual o lugar mais perigoso que você como cristão pode estar? aonde? Na discoteca, na boate, no show de rock, no bar, aonde, aonde, aonde? Não, não, não. Na igreja. Isso é meio estranho para você. Não todas as igrejas, não todas as igrejas, não todas as igrejas, mas a maioria das igrejas nessa terra já não pregam mais esse livro, já não pregam mais a Bíblia, já não acreditam mais em um Deus que está no céu, não acreditam em seu filho, Jesus Cristo, não acreditam que ele nasceu da Virgem Maria, não acreditam que Jesus morreu pela humanidade e ressuscitou ao terceiro dia e ele está à direita de Deus hoje e um dia vai voltar. Já não acreditam mais nisso. Por de trás de púlpito, atrás de púlpito, temos o humanismo cristão. esses pregadores disfarçados que só propagam apostasia nos dizem esses cegos guiando os cegos. Ah, podemos ensinar evolução e criação ao mesmo tempo porque evolução faz parte do criacionismo. nós acreditamos que existe um Deus e ele criou o homem, criou ele como se fosse uma mebinha que saiu do meio de uma gosma. Às vezes eu gosto de assistir esses pregadores da apostasia quando perguntam você crê que Jesus é o Filho de Deus? Ah, ele é um grande professor. Jesus falou que você é cego, está guiando os cegos e falou que por fora você é bonito, mas por dentro você está cheio de ossos secos. Vocês são mentirosos? Cobras guiando homens para a perdição. Voz do falso profeta. Eu fico enjoado com alguns pregadores pentecostais que tinham que ser batizados no Espírito Santo falam para o povo ficar inventando palavras. Ah, vem para cá porque você tem uma dificuldade psicológica. Você precisa de reabilitação psicológica. Isso é nojento. Isso é a voz do falso profeta. Isso pede diante de Deus. Você tinha que devolver sua carteirinha de pregador, sair pela porta de trás da igreja e pedir demissão. da boca do falso profeta. Eu e mais um pregador nos assentamos em uma casa pequenina numa cidade ao sul. Era simples, pequena, só tinha três cômodos, uma cozinha, uma pequena sala e um pequeno quarto. Só tinha um tapete bem velho ali no chão, um tapete bem baratinho, um sofá de couro falso e um pequeno fogão a gás na cozinha, sem armários, uma mesa, cadeiras de madeira. Fiquei olhando para aquilo, estava tudo muito limpo. e uma foto, estava na parede, uma jovem, se assentou ali, uma jovem com um garotinho de dois anos. Duas horas antes, ela tinha pegado um frasco, uma jarra, cheia de pílulas, colocada em suas mãos e começou a tomá-las. Quando você chega nesse ponto, é triste. Pense no que estou te dizendo, ano passado, 16 mil. Não, espera aí. Todos os dias, 16 mil adolescentes tentam se matar e 16 conseguem todos os dias na América. Eu não vou te falar o milagre como foi que... Eu não vou te falar o milagre. Duas horas antes, ela tinha pegado um frasco, uma jarra, cheia de pílulas, colocada em suas mãos e começou a tomá-las. Quando você chega nesse ponto, é triste. Pense no que estou te dizendo, ano passado, 16 mil. Não, espera aí. Todos os dias, 16 mil adolescentes tentam se matar e 16 conseguem todos os dias na América. Eu não vou te falar o milagre como foi que Deus aparou. Só vou resumir. Sentado ali com o seu filho ao seu lado, filhinho de dois anos, inocente, olhando para a mãe dele, ela não sabia quem era o pai dele, com a mão cheia de pílulas, chorando, sozinha, com o coração partido, ninguém se importa. Quando o diabo acaba de te usar, ele te joga fora. Verdade. Ela ligou o rádio e sem pensar, ligou o rádio e esse pobre pregador que está diante de ti nessa noite estava começando seu programa na rádio e a canção começou. Alguém que se importa com você e todos os problemas que você tem e naquilo Deus falou para ela, eu te amo. Ela chorando muito, pegou as páginas amarelas, não conhecia pregador algum e olhou para os nomes, procurou nas igrejas e ligou para o primeiro ali. Eu só tinha estado naquela cidade duas vezes na minha vida e nunca mais tinha voltado, senão pela aquela cruzada e eu estava na casa do pregador quando ela ligou para aquele número, ligou para a casa daquele pregador e disse, eu estou escutando agora um pregador na rádio e estou para me matar. Não venha me dizer que Deus não está tentando te levar para ele. e vou resumir. Fiquei olhando para ela chorando, pastor foi comigo e ela disse, vivi o pior tipo de vida possível, eu não sei quem é o pai do meu garotinho e olha eu, vivi drogada por anos na perversão, na sujeira, no sexo ilícito, de tudo que é a forma que você pode escrever, o pior tipo, a forma mais terrível. E ela disse, agora quero uma casa, quero vida, quero algo que é amoroso, quero que meu filho tenha uma criação digna e não tem nada a oferecer para ele, o que eu vou dizer quando ele perguntar quem é o meu pai, e eu não souber. e eu pensei em me matar. Eu tentei convencê-la, mas não deu em nada. Ela disse, sou muito ruim, sou suja demais, sou ruim demais, muito manchado, talvez outros, mas não tem como ele me salvar. O pastor falava com ela e eu falava porque sabia que estávamos perdendo. Estava vendo uma alma entrando na eternidade, sabia que se ela morresse não teria Deus. E eu estava aclamando, Deus, não temos o que fazer, nossa última esperança, não temos mais o que fazer, Deus, nos ajude. Me diga, me diga o que falar para ela e o Espírito Santo, glória a Deus. e falou, diga para ela, diga para ela. Eu coloquei a mão no ombro do pastor e falei, espera aí, eu falei, olha para mim, ela olhou para mim e abaixou a cabeça e eu peguei a minha mão, levantei a cabeça dela, se eu me lembro bem, e falei, olha para mim. E finalmente ela olhou e disse, olha jovem, Deus disse que ainda que seus pecados sejam como a escarlata, serão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmezim, serão brancos como a lã. E vi ela chorar e lágrimas desciam e então ela se ajoelhou ao lado da cadeira e em poucos instantes o passado tão sujo tinha sido lavado e o nome dela tinha sido escrito no livro da vida do Cordeiro. Vinde pecadores sem esperança, o sangue de Jesus pode te libertar pois ele salvou o pior dos pecadores quando ele veio me salvar. Abaixe sua cabeça por favor, abaixe a cabeça. Amém. Oh Jesus, de cabeça baixa e olhos fechados, está ficando tarde a América, muito tarde. Ouviu bem? o sol já está se pondo no horizonte sobre esse planeta que já esqueceu de Deus por dias incontáveis. A voz do dragão e da besta e do falso profeta estão começando a ser proclamadas na terra. a tempestade está vindo e será que você já está a bordo da arca? Escute com atenção, Deus está falando com você, te mandando andar rápido. Faz semanas ou meses que você está sentindo que a hora chegou dentro de você, a cerveja não te satisfaz, as piadas já não trazem mais alegria e essa vida imoral não traz a felicidade que um dia trouxe e algo está errado e as drogas não te satisfazem também. Você já não aguenta mais correr ou rejeitar o que Deus tem e aonde você vai ele diz anda, volta para casa. Quantos aqui nesse ginásio, quantos pela televisão, uns milhões podem levantar a mão, olhe por mim, eu quero voltar para casa, eu não vou te envergonhar, dime, suéguer, não estou vivendo corretamente, olhe por mim, por favor, deixe eu ver a sua mão, o diabo lança suas rosas e a sinfonia está tocando, mas você está indo em direção à condenação, aqui na frente rapidamente, estou perdido, preciso de Deus. Quero que você olhe para o irmão suéguer, por favor, todos vocês aqui em New Haven em Connecticut, vocês pela televisão também, por um instante, por favor. O Senhor me mandou te dizer que esse é o momento mais importante de toda a sua vida, que nunca teremos outro como esse. Nessa noite, hoje, não sei a hora que você está assistindo esse programa, você vai ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo e só Ele pode salvar. E Ele vai te perguntar para você também, o mesmo que Ele perguntou para Mateus, Pedro, André, Tiago, João, há muito tempo atrás. Tome a sua cruz e siga-me. Vai ser uma jornada que você nunca vai se arrepender. Vai te levar para casa. um dia você vai estar na presença dEle e escutá-lo dizer muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. meu irmão Swagger, sim, você, olha Deus, tem planos para você, você não está aqui por acidente, Deus estipulou isso, um Criador designou que fosse assim. Amém. Vou fazer a oração do pecador e acho que posso dizer sem medo de exagerar com milhões de pessoas e quero orar com você. Se você crer, palavras não salvam ninguém, estar aqui não salva ninguém, vir até aqui não salva ninguém, mas se você crer no que essas palavras querem dizer, ainda que você não entenda tudo, você vai ser salvo instantaneamente, milagrosamente, gloriosamente e agora, abaixe sua cabeça e feche os olhos, por favor, até vocês pela televisão por favor, aonde você está, abaixe sua cabeça e feche os olhos. Quero que você repita isso comigo e creia de todo o coração. Agora vamos orar. Querido Deus do céu, querido Deus do céu, sou um pecador perdido e eu admito isso, eu preciso de ajuda, eu não sei que caminho seguir, me mostre o caminho de acordo com tua santa palavra, de acordo com a tua santa palavra, aonde o Senhor nos diz, aonde o Senhor nos diz, que os que buscassem a ti, o Senhor não nos lançaria fora, o Senhor não nos lançaria fora, e eu peço agora, e eu peço agora, limpa-me de todo o pecado, limpa-me de todo o pecado, com o sangue precioso de Jesus Cristo. E agora, de acordo com Romanos capítulo 10, com a minha boca, eu confesso Jesus Cristo como Filho de Deus. E em meu coração, eu creio que Deus o ressuscitou, Jesus Cristo dentre os mortos, e agora Ele vive. Eu aceito a Ele como meu Senhor, meu Mestre e meu Salvador, de acordo com sua palavra, que não pode mentir, na qual eu creio, agora estou lavado, estou limpo, eu estou salvo, eu estou salvo, eu estou salvo, salvado seja Deus, aleluia. Meus irmãos, meus amigos, acabamos de assistir agora uma mensagem poderosíssima de Jim Swag, espero que você tenha gostado, não esqueça de curtir, compartilhar, e também se inscrever, então, uma mensagem poderosa, eu até digo assim, existem pessoas que talvez nunca ouviram no Brasil mensagens tão impactantes como essa, e eu sempre digo aqui para vocês que são alunos, que estudam comigo, que me acompanham aqui nesse quadro de React, que a linguagem simples e clara que ele usa é sensacional, o estilo próprio, o som audível, falar, fala de uma forma evangelizadora, que toca no coração das pessoas, usa o corpo, fala com convicção, fala com amor, e ele também fala cheio do Espírito Santo, então, é muito bom, isso aqui é um react, para você que entrou agora e não nos conhece, nós fazemos sempre, e você pode até, você que não me conhece, acessar o nosso canal, Teologia ao Conso de Todos, e assistir outras mensagens, nós temos muitas mensagens, aqui de React, do Jimmy Swag, tá bom, e você pode entrar na nossa playlist, mensagem comentada, tá bom, e você vai lá e tem bastante outras mensagens, e você pode estar acompanhando aqui, esse quadro aqui no nosso canal, e se você desejar fazer um curso de Teologia, um curso básico, médio, ou bacharel em Teologia, é só entrar em contato conosco, tá bom, pelo site, pelo site teologiaalconcetodos.com.br, tá bom, www.teologiaalconcetodos.com.br, e venha estudar comigo um curso avançado, um bacharel livre, para que você possa estar mais preparado, e não fale mais, heresias, e para você que gosta de escatologia, esses assuntos são muito importantes. e não fale mais,